Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, esse negócio da pessoa chegar na bola 8 pra fazer a tabela e o celular virar do nada, isso é coisa da nova atualização do 8 balcú, eu já percebi, porque é em todo celular, é em todo celular que tá assim, nos dois iPhones que eu tenho tá desse jeito, só basta chegar na bola 8 minha gente, o celular vira a tela e a pessoa acaba errando a tabela, que é do nada, não, não tá com passaporte, não passaporte não tá com super processamento, eu deixei esse tato livre ao máximo, gente, que tá no mais diferente, eu já vi, ele é gigante, ele é um trava-língua, tenta aí gente, tenta aí, meus amores, já chega aí se inscrevendo, deixando o likezão nesse vídeo, rumo a 20k de inscritos aqui no canal, graças a vocês que estão sempre aqui comigo fortalecendo, tá, deixando o likezão, sempre interagindo nos comentários, muito obrigada a cada um de vocês por estarem aqui comigo e nunca soltarem a minha irmã, tamo junto, tá, qualquer item que vocês quiserem adquirir do 8 palpú, compra fichas, notas, sobre poder de coleção, clica nesse link aqui abaixo e fala diretamente comigo, eu aguardo o teu contato e vamos começar aqui, ó, oxentei, oxentei, eu recarreguei o taco agora, nem joguei o taco, já descarregou um ponto, que noibição foi essa, esse jogo tá todo bugado, você já percebendo, né, oxe, menino você tem uma tabela topzera ali, velho, uma partida tava jogando com um cara que eu tava achando que ele era menino danado, pelo TT, tabela doida, maluco, ele tava acertando tabela de menino danado mesmo, assim, na cara dura, gente porém, quando chegou na 8, ele errou, aí daí já acabou as desconfianças, né acabou as desconfianças porque menino danado não erra não sei, gente, não sei o que aconteceu, mas ele errou a bola 8 ele acertou todas as bolas que tinha na mesa de tabela e errou a bola 8 eu fiquei de cara bom eita o que aconteceu? o que aconteceu aqui, que eu não entendi entendi não deixa eu tirar essa bola daqui a 8 tá ótima pra passar ali, né minha calopsita gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês que minha calopsita botou ovo e eu não entendi o porquê ela tá botando ovo que não tem outra calopsita pra namorar com ela aqui não tem, minha gente e por incrível que pareça ela botou ovo eu não tô entendendo como é possível uma coisa dessa, né aí pronto não dá pra chegar perto dela que ela tá brabona e nem perto dos ovos que ela não deixa chegar perto dos ovos eu acho que não tem nada dentro desses ovos não tem nada porque não tem como aí pronto ela fica parecendo uma galinha chocando o ovo olha é cada coisa que eu vejo aqui, viu não virem não celular não virem não não virem não ó gente, é na 8 bem na 8 assim que o celular tá com o costume de tá girando a tela onde vocês estão assim também? virar direitinho só pra não errar a tabela mesmo chora não, amigo chora não perder faz parte aí pronto, galera ela tá bem aqui do lado não sei se vai sair barulho no vídeo ela porque ela tá irada não pode não deixa ninguém chegar perto ninguém chegar perto dos ovos dela ovo fake, né porque ela ela tá sendo uma mãe fake, galera que não tem como ela chocar sem outra calopsita, né olha, é reserva é babado, viu é babado vamos pegar aqui outra partida na mesa de Roma vocês estão jogando muito aí se divertindo muito me conta interage aí, gente comigo nos comentários ó vamos ver se a saída desse taco vai valer a pena ele descarrega muito rápido até sem jogar ele tá descarregando como é possível uma coisa dessa rapaz como é possível uma coisa dessa rapaz me conta eita que a saída ficou mamou com açúcar eu vou optar aqui listrada, hein de cara assim listrada só tem uma bolinha ali que tem que tirar agora como ela tá ruim eu já optei de tirar ela agora mesmo da lei que é essa vai sair o que gente planejamento de qualidade né tem que sair e é isso que a gente adora uma seria você e a outra uma filha sua mira direitinho aqui deixa eu ver eu não te trocaria por nada nessa vida gente tô vendo não, tá? mas é a música o povo tá ouvindo essa música caramba mas teve geralmente pra quem gosta de ruir, né? bom deixa eu ver aqui eu posso deixar ela descer e pegar no meio também, né? tô com duas opções vou pegar ela em cima vamos pegar ela aqui embaixo aquela mudança de plano que a gente gosta que deu errado já e a gente vai dar certo ó, o outro efeito pra trás vai, fica cantando aí e não prestar atenção no jogo ainda bem que a gente treina a tabela pra isso, né? mas é isso, meus amores e a gente continua aqui na mesa de Roma amassando os adversários hum, tá uma roideira dá uma moléstia só falta um copo de cana uma roideira, gente mas vizinho gosta, viu? agora é de o senhor que tão ouvindo eu peguei Joséias Joséias BR eu acho tá bugado o nome de algumas pessoas tá ficando bugado trocando diretamente no jogo, né? com essa nova atualização inclusive vou até trocar o nome dessa minha conta vou colocar o Cacto, né? e amassei nessa partida anterior o que é que vocês acharam? gostaram? amassei joguei bem foi? acho que ele passou a vez passou não nem a saída de Deus bora Joséia vamos dar uma olhada aqui na conta dele minha gente conta VIP diamante negro 2 trilhões de ganhos minha gente esse cara tem nível 728 tá com a liga rebaixada também tá puxando menino danado em Berlim obviamente porque quem tá com a liga rebaixada tá assim puxando menino danado o negócio é jogar em mesa alta e subir a liga pro diamante minha gente é a realidade entendeu? mas uma mesinha assim que dá gosto de jogar é Roma é Roma é eu acho que eu vou tomar uma taca gente mas olha a 8 como é que tá nada bom né as caçapas tá tudo o que? trancada pra ela passar bom ele pode tirar agora a minha da lei ele pode tirar a minha marronzinha da lei agora galera pegando a roxinha pegando ele no meio agora ele tá se complicando tudo bom vou tirar agora né agora ele tira pegando a roxinha no meio a mira vai ficar pra lá ele afasta e libera espaço pra onde passar em qualquer caçapa entendeu? ó velho vamos mandar um enxado aqui pra ele o enxado humilde né porque a gente é humilde a gente não gosta de tirar onda com o jogador não nadinha eles tiram a onda comigo porque eu não vou tirar onda com eles mas menina tiram a onda mesmo entendeu? eu tiro a onda mesmo ó deixa eu passar isso sobre o teu labial é assim gente o dia todinho principalmente na academia porque minha boca ela é ressecada entendeu? e como tá bem frio aqui em Campinas esse frio não acaba nunca aí pronto fica tudo ressecado aqui do lado cara Josias tu é muito sortudo cara sem condição Josias tu é muito sortudo não dá não dá foi sorte foi sorte mas jogou bem jogou bem eita mas ele foi de branca vai pra casa Josias e hoje eu mandei de Josias minha gente é Josias a gente permanece né vamos tentar dar um ataque agora que Josias veio com uma saída e não deixou a gente jogar acabou assim ué injusto né saída não veio pra mim era pra ter vindo pra mim essa saída saída foi de Josias na outra tá vendo aí né gente tá vendo aí né gente vai ser outro ataque jogo da Arlisa jogo da Arlisa tá vendo tem que tirar só a amarela dali somente já tira agora a amarela dali dele ó a listrada no caso e pega o jogo da Arlisa não tirou tira agora tem que tirar essa amarela daí pra liberar espaço mas dependendo do posicionamento que a bola branca ficar passa de boa né na caçapa da direita a bola 8 galera ô véi eu tenho raiva disso não tô com saída muito injusto o povo fica puxando saída e roubando minha saída galera injusto cara injusto eu não te trocaria por nada né eu fiquei com a música na cabeça a roideira danada galera eu tenho que passar a vez hein vou botar aqui vou botar assim ó eita vou deixar ele furioso vou matiçar aqui os adversários deixando ele furioso como se ele estivesse jogando mal mas ele tá não tá jogando bem bom agora pode ficar um posicionamento bem ruim né descontrolou eita minha gente tô entrando na mente dele tô entrando na mente dele vou mandar um beijinho agora tô entrando na mente dele eita minha gente ele não sabe pra onde mirar minha gente olha ele não tá também pra onde mirar olha como chato atrapalha vai pra cá pra cá vocês tá vendo aí como é que atrapalha um adversário é desse modelo aqui galera é desse modelo vamos ver se ele acertar o dia que tá de menino danado eu digo mesmo eu digo mesmo se você acertar porque você tá de menino danado é porque é o que tá acontecendo né felizmente é a realidade uma seria você a outra uma filha sua eu gosto de ouvir assim mais rap porém eu sei muita música muita música que é ruedeira porque eu aprendo com o povo escutando aquele que mora próximo entendeu eu aprendo muito fácil as coisas deixa eu ver aqui tem muita força gente ó esse taco eu tô tão acostumada a jogar na luta conta né os tacos nem lá é nível máximo não lá tem na verdade taco nível máximo porém eu não jogo um taco nível máximo na luta conta tem que jogar ó nas manhas assim não dá tudo errado tem que ser nas manhas dá muito muito errado aqui as coisas o que é que eu vou fazer eu vou subir de novo porque eu sou dessas eu vou subir de novo tem efeito aí a gente usa o efeito o posicionamento pra subir essa bola e acertar uma tabela de qualidade de respeito entendeu é desse modelo é desse modelo que a gente finaliza um videozão topzera um cheiro ó fiquem com Deus meus amores até o próximo vídeo deixa o like e comenta muito interage bastante aí comigo nos comentários tá vou tá respondendo geral tchau